e vamos a mais três emblemas do evento rabo grécia né então nós vamos entrar aqui no quarto né vila grega jogo 2 do proprietário oficial já tá lotado então vou dar uma pausa e para esperar fila rabo né minha posição é 56 vai demorar uns 20 minutos então eu vou dar uma pausa e quando eu entrar eu continuo posição 2 está demorando posição agora eu vou entrar em agora eu entro daqui uns cinco minutinhos eu entro vamos contar será que eu entro agora daqui cinco minutos vamos ver a sorte está comigo o problema é que tem que voltar ao quarto quando você pegar os emblemas dois emblemas tem que voltar para pegar o terceiro emblema vamos lá posição 1 já faz quatro minutos que eu tô gravando o vídeo esse vídeo vai ficar logo demais vamos lá entrei aí é o seguinte ó você tem 60 segundos para pôr a bola bola para pôr a bola no piso verde acho que é piso verde né você tem 60 segundos para pôr a bola no piso aqui azul azul eu tô distraído eu não vi que colocaram lá peraí vamos pôr essa daqui ó ó e ela foi aí você puxa uma das alavancas é uma das alavancas é uma das alavancas é que eu tava no piso nem preste atenção foi chamada das alavancas onde eu tô em ó subi puxei uma das alavancas nem puxei cheguei perto aí você tem que andar por aqui ó deixa eu ver a área de quica tem que andar por cima né tá certo tem que andar por cima ela esse aqui deu a ver ele não anda conforme as pedrinhas que saco a lo muito azar deixa eu ver deixa eu ver vamos ver se por cima consigo aqui ah ele volta ainda é muito tem muita paciência vai garota esperamos você vai passa na frente você não pode pisar em nada aqui pisa aqui senta aqui senta aqui senta aqui senta aqui tem que fazer o caminho sem cair na água sem aqui você clica aqui ó aí sobe aí clica aqui mas que caminho é esse? ah tem que ir até o tele até o tele guiar eu pisei direto até o tele pode fonte termal então vamos lá caminhado bom a gente sabe o caminho mais fácil né eu aprendi aqui pera aí aqui 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 vamos lá acho que agora eu pego hein aqui dá pra ver pelo pelo mouse né e aqui como é que faz ah bom é muito ruim isso hein vamos ver essa pedrinha tá no mouse tá no mouse tá no mouse bom eu podia ir por aqui né por esse fonte bom vamos pegar o primeiro emblema esse fonte vamos tentar esse daqui use o tele tele pode fonte termal aí você vai sair em outro quarto né e eu não sei o que tem que fazer nesse quarto deixa eu ver pera aí vou dar um pause pra procurar o que tem que fazer nesse quarto pera aí então esse quarto você tem que ficar andando nele pra saber onde tem que pisar você tem que andar nele aí se tem que vir aqui atrás eu acho vamos ver ah e aqui atrás ó e aqui atrás ó e aqui atrás ó ganhei um emblema ó você ganhou um emblema vencente vamos ver que emblema aqui é que emblema escondido que é pera aí ó hoje eu ganhei esse emblema aqui ó não fiz nada ganhei espetacularmente a sua estu 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 o homem chamado destino vamos ver o emblema que eu ganhei agora foi esse aqui ó o emblema segredo 612 então eu tenho o emblema 712 ou 512 ou apolo né eu ganhei o emblema segredo 612 apolo agora vai ter que voltar lá pra fila tv de novo né porque acho que esse quarto não tem volta bom eu já ganhei o emblema então vamos voltar lá pra fila pulando o quarto aí você vem aqui na no navegador vila grega jogo 2 vamos lá entrando então eu vou dar um pause aqui e já volto eu estou na posição 2 e vamos aguardar posição 1 agora vou entrar no quarto eu vou fazer um caminho lá dos tubarões né dos tubarões robô vamos ver tem que pôr a bola lá já peguei esquema da bola essa daqui aqui ó olha lá tá dando lag aí você põe a bola lá só chega perto do 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 da alavanca que já já é teleportada vamos ver tem que puxar a alavanca pronto puxei eu vou fazer o outro o outro caminho lá é o dos tubarões ó aqui ó vamos puxar a tela tá vendo esse teleporte termal aqui ó eu vou atravessar os tubarões vamos ver se eu consigo um dois três rapidinho rapidinho consegui não consegui vamos de novo rapidinho rapidinho sem pensar porque se você pensar o tubarão ferro pronto atravessei aí você entra nesse teleporte fonte termal aqui ó só três emblemas três três teleportes três fila raboas e problemão aí você entra no tele e vamos ver o que acontece entrando no tele entra num outro quarto aqui ó cesta de maca onde elas estão ajudando vamos vamos aproveitar o vácuo pra pegar o emblema vamos pegar o vácuo eu acho que tem que subir ali ó pronto ganhei o emblema tem que subir ali ó tá vendo onde eu tô aí o emblema é esse daqui ó o emblema é emblema secreto 512 palazatena 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 e é isso aí vamos ao terceiro emblema mais uma fila raboas mais uma fila aí você vai ter que voltar lá no quarto né vila grega só entra 10 olha só aqui vamos lá fila raboas já tá em 61 e eu vou dar um pause pra pegar no finalzinho dela hein até mais pessoal então voltamos estamos na posição 4 e está difícil atravessar esta fila raboas está muito complicado estamos na posição 2 pulou de 4 para 2 olha a sorte já estou na posição 1 e acho que vão entrar hein isso é eu estou indo para o terceiro emblema então tem que entrar 3 vezes na fila raboas né aí o terceiro emblema é mais bonitinho né é o primeiro então você tem que vir aqui na bola então tá um lag né as coisas estão carregando devagar você tem que vir aqui na bola chutá-la até o piso azul aí você tem que vir até a alavanca aqui ó alavanca aqui ó você tem 60 segundos pra fazer isso hein aí você puxa a alavanca já é teleportado então eu vou por 3 eu vou por terceiro emblema né deixa eu ver o caminho do terceiro emblema é por aqui ó você vem aqui vem aqui dá uma andadinha vem aqui vem aqui aí você tem que andar pelo mato aqui ó tem que tentar andar pelo mato mas onde eu tô mano ah já 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 teleportei é muita sorte muito azar né esse é o mais dificinho que tem aqui pra fazer aí você tem que vir aqui você tem que dar uns cliques pra andar pelo mato vamos ver onde eu piso eu acho que já quiquei hein deixa eu ver não você tem que andar pelos mato aqui ó não vai mano é uma dificuldade deixa eu ver se eu consigo por cima aqui tem que andar pelos mato pra teleportar pro teleporte vamos ver se eu não piso na água né deixa eu ver se eu teleportei não teleportei já subi no mato vai clicando ih eu subi do outro lado acho que não não teleportei ainda tá no caminho certo aí você vai clicando vai clicando vai clicando tem que andar pelo mato ah lá teleportei onde é o tom meu deus do céu eu teleportei duas vezes bom vamos ver se eu consigo chegar até o TED né não consigo chegar até o TED deixa eu ver se eu teleportei acho que tem que pisar pelo mato aqui tá difícil esse mato vamos ver não teleportei ainda vamos tentar de novo olha só a dificuldade hein tá difícil tem que andar pelo mato tem que ficar clicando tem que ficar clicando eu saí lá na frente não é lá na frente ai meu deus esse mato é muito chato tem que ficar teleportando pro deixa eu ver se eu consigo por aqui tá difícil assim eu sei que tem que passar pelo mato lá e teleportar mas como eu não sei como eu subi ali eu não sei também viu eu sei que tem que dar uns cliques ai ah lá tem um matinho ali que teleporta ah lá ele conseguiu esse matinho eu teleporto teleportei errada vamos tentar nesse matinho aqui ai meu deus eu tô entrando no time não tô é é um telemanzai né não lá você tem que ficar tentando deixa eu ver 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 vamos ver vamos ver bom aqui tem uns telemanzai eu vou ficar tentando aqui no cantinho peraí eu vou puxar a tela pra vocês verem melhor então o telemanzai leva ela pro tele olha lá ele entrou eu entrei também pronto consegui agora é só entrar no no teleporte fonte termal fica duas vezes nela que entra ó no teleporte fiquei duas vezes entrei o emblema está ganhou olha o lag em olha a minha sorte do lang no rabo ai ganhei o emblema consegui e é isso ai é só entrar nesse quarto que ganho o emblema e só uma coisinha se você entrar com dois nesse quarto você vai ter que reentrar de novo que não ganho o emblema então você tem que entrar sozinho rapidamente senão você não ganha o emblema o emblema é este ó jogos gregos 2 então foram esses esse emblema que eu ganhei hoje quando eu entrei no raboio acho que foi algum evento de quiz de telefrases esse emblema é o que ganhou nesse evento grego 2 apolo esse emblema 512 foi o que ganhou hoje no evento grego 2 e esse emblema foi o que ganhou hoje no evento grego 2 e é isso ai pessoal mais um tutorial rabo e participem dos eventos gregos e é isso ai até mais eu vou fazer vou fazer os eventos da pro rabo então vai demorar mais um pouquinho então é isso ai pessoal até mais tchau 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 tchau